Seis horas e quarenta minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora vamos conhecer a história de um menino que aos onze anos já escreveu dois livros. Gente, o interesse do garoto pela literatura é acompanhado de perto ali pela família, que estimula, claro, cada vez mais a criatividade do pequeno. É o que a gente confere agora na reportagem do José Augusto Souza e do Carlos César. Um exemplo, hein? Vamos ver. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. João é o protagonista de aventuras fantásticas, vividas na imaginação dele e da tia Tete. São tantas histórias que, aos onze anos de idade, o menino já tem dois livros publicados. O Elfo e o Mistério da Música Desaparecida e o mais recente, lançado este mês, A Bruxa que Tentou Destruir o Natal. Eu tô vendo uma semelhança aqui entre essa bruxa e a tia Tete. Isso é coisa da minha cabeça ou não? É verdade, é verdade. Ela vive a bruxa? Vive a bruxa. É mesmo? É. Tia Tete, a senhora sempre foi a bruxa das histórias, desde criança? Não sou a bruxa, como todos os malvados da floresta sou eu, né? Eu que encarno os personagens malvados, né? O processo criativo começou quando João tinha apenas um ano e a tia imitou um elfo para animá-lo. O menino cresceu achando que ela era um ser fantástico. E os dois se tornaram grandes parceiros de aventuras. Quando eu tinha, eu acho que seis anos, a gente tava brincando, a gente criou o primeiro livro, que é o Elfo e o Mistério da Música Desaparecida, só que outro jeito. Aí ela corrigiu, não é? Aí saiu na Academia Amazônia de Letras esse primeiro livro. E como eles passam tudo isso para o papel? A partir de reuniões como essa. Aí o que acontece? O líder vai comer por um mês. Por um mês não, por dois, três meses. Ele imagina, ela anota e dá o acabamento no texto. E aos poucos o escritor Mirim começa a escrever as próprias palavras. O João já tem outros três episódios escritos e prontos para serem publicados. A inspiração vem dos livros, dos filmes e das peças teatrais. E tudo ao redor vira ingrediente para uma nova história. Por exemplo, essas contas que ele prendeu na porta do armário para prender tabuada também já são inspiração para uma outra personagem. Que personagem é essa, João? É a Madame Strobel. Madame Strobel. Deve vir da Europa, pelo visto. Vem, vem da Europa, vem de um país chamado da Inglaterra. E ela vem para cá, para o Brasil, fazer o quê? Ajudar os meninos a prender tabuada. Para você ter uma noção, a Madame Strobel já tem até música. Já. Como que é essa música? Ela é misteriosa, ela é a Madame Strobel. A bruxa que tentou destruir o Natal conta a história de heróis contra uma vilã que lançou um encanto nos presentes do Papai Noel para transformar as crianças em zumbis e bruxinhas. O novo livro vai ser distribuído em livrarias e bancas de revistas da cidade. A outra obra do João vai ser usada na escola dele como leitura obrigatória para os alunos. A mãe, claro, se enche de orgulho, mas não enxerga o filho como um prodígio, e sim como uma criança que não teve a criatividade limitada pela família. João é uma criança como qualquer outra, inteligente como qualquer outra criança, que faz as coisas também que as outras crianças gostam, mas que tem esse, eu penso que é um dom de escrever, é um menino criativo, e isso foi canalizado de forma que ele conseguisse escrever o livro, que era uma coisa que ele queria. O cotidiano, a rotina diária, ela vai destruindo a imaginação das crianças. A diferença do João é que a gente percebeu que ele tinha esse talento que a criança tem, e nós estimulamos essa criatividade dele, oferecendo para ele oportunidade de exercitar. Com esse talento para a literatura, é fácil adivinhar qual profissão o menino vai seguir, certo? Nem tanto. Para uma mente tão criativa, os caminhos são os mais variados. Ainda estou entre escritor, ou narrador de futebol, ou jogador de futebol, ou cantor. Já estou pensando. Diretor de cinema. Pode ser. Quem sabe, né? Uma mente criativa dessa pode ser qualquer coisa que quiser na vida. Olha, agora eu quero dar um recado das óticas Oftal Norte para você. Na hora de escolher seus óculos, você precisa optar por quem tem credibilidade e tradição no mercado. Nas óticas Oftal Norte, você vai encontrar uma grande variedade de armação e óculos de sol. Faça aí uma visita, aproveite as promoções. O desconto é real? Pague nos cartões de crédito em 10x, com 10% de desconto, em 6x, com 15% de desconto e à vista com 20%. No crediário, em 6x, sem juros e sem entrada. Óticas Oftal Norte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Uma profissão que fica em evidência apenas durante o mês de dezembro, mas para ocupar essa vaga no mercado de trabalho temporário, precisa estar aí preparado o ano todo. Mais do que isso, tem que ter um jeitinho carinhoso de ser, características físicas de um dos personagens mais amados pelas crianças. No quadro A Vaga é Sua de hoje, nós vamos conhecer a profissão Papai Noel. Barba de verdade branquinha, olhos bem azuis e cara de bom velhinho. Tem criança que sabe até de onde ele veio. Do Polo Norte. Do Polo Norte. É, só que esse bom velhinho aqui veio direto de São Paulo mesmo. Ele tem 68 anos e se chama Roque Medeiros. Está em Manaus pela primeira vez. Eu era metalúrgico e depois eu me aposentei. Em 2013, eu comecei o meu trabalho como profissional. E agora vim para Manaus e estou gostando muito de trabalhar aqui. Já Pedro Martim veio do Rio de Janeiro. Assumiu a profissão de Papai Noel há dois anos depois de ficar desempregado. Ele trabalhava em um estaleiro no Rio Grande do Sul. Eu vi o anúncio da escola de Papai Noel. E eu fui lá, me inscrevi pelo perfil, eles me aceitaram. Nós fizemos o curso, que são quatro semanas, um mês, né? De quatro dias por outra semana. E me especializei, eu aprendi a ser o Papai Noel. Eu aprendi desde falar, assegurar uma criança, a ser o Papai Noel. Então a escola me deu esse status de Papai Noel. Profissão Papai Noel. Parece brincadeira, mas tem escola em tudo. Essa aqui em São Paulo já formou mais de 500 Noéis em pouco mais de duas décadas. Remuneração de 3 a 15 mil reais no mês. Mas pensa que é fácil conseguir essa vaga? A página da escola de Papai Noel na internet diz quais os pré-requisitos básicos da função. Interpretação, dicção, saber improvisar, um pouco de canto e principalmente, fazer a famosa risada, ho, ho, ho. Esse gerente de shopping é menos exigente. Papai Noel, para ele, precisa de uma característica indispensável. Bom, antes de mais nada tem que ser uma pessoa que tenha realmente as características do Papai Noel. Claro que existe a roupa, existe a maquiagem, etc. Mas a barba tem que ser uma barba com tamanho bom, cor boa. De verdade, antes de mais nada, tem muitas pessoas que imaginam que pode ser uma barba falsa. Não, nós queremos passar realmente uma impressão do Papai Noel mais próximo da realidade possível. Dá para entender por quê, né? As crianças ficam bem pertinho, sentam no colo e estão cada vez mais espertas. A verdadeira barba faz toda a diferença. Para os adultos, é um mero detalhe. O que importa mesmo é aproveitar o momento e voltar à infância. Ah, voltar àquele momento da infância lindo, né? Quando a gente era criança, agora ao lado da minha filha. Ah, é maravilhoso, maravilhoso. Mas nem precisa ser Noel profissional para espalhar o espírito de Natal pela cidade. Ismael é motorista da linha 515 Zona Leste Centro. Quando chega dezembro, ele troca a farda pelo gorro, luvas, roupas de inverno e em pleno calor de Manaus. Uma certa vez que eu estava na parada do ônibus, quando passou uma carreata do Papai Noel e vendo uma criança com o pai ali na parada, começou a pedir para que ele fosse levar ele até o Papai Noel. A situação não era boa, porque ele não tinha dinheiro para levar ele até o Papai Noel. Aí foi aquela confusão ali com a criança, entendeu? Aí eu vi que alguma coisa eu deveria ter feito, né? Como se eu fosse um dia um motorista de ônibus. E hoje eu sou um motorista de ônibus e faço a diferença. Todo mês de dezembro, na verdade, se vestir como o Papai Noel? Como é que foi isso? Foi uma conversa entre os amigos, né? Só que a empresa pensava que eu era apenas vestir um gorro. E ele aceitou. Quando eu cheguei na empresa, fui para dentro de lá, da garagem. E quando eu voltei, voltei como o Papai Noel. E é claro que um Papai Noel diferente merecia um trenói especial. Tem motor em vez de renas. Mas cumpre o mesmo papel. Levar alegria por onde passa. Todas as pessoas que entram ali, sentem como se estivessem mesmo na casinha do Papai Noel. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Bacana, né? Manter um sonho, uma tradição. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM e conversar com a Adriane Diniz e com a Michele Cervalho. Elas também estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente aqui no Manhã No Ar. Olá, Adriane. Olá, Micaele. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dani. Olha, falaram juntinhas. Foi ensaiado ou não? Foi ensaiado ou não? Olha, gente, o Tribunal de Justiça do Amazonas faz hoje a última sessão do ano. A pauta não prevê nenhum julgamento dessa questão do governador José Melo. Essa virada do ano sem essa decisão traz repercussões importantes. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral faz essa última sessão hoje que esse caso já está nas últimas instâncias para analisar a cassação ou não do governador José Melo, que é acusado de compra de votos. Aqui ele já foi cassado, agora está no TSE. E essa decisão é muito importante porque é o que define ou que deveria definir o que acontece no processo de sucessão, caso essa cassação seja confirmada. De acordo com alguns especialistas, passando esses dois anos, se não entrar na pauta até agora, as chances de Eduardo Braga, que é o segundo colocado nas eleições, assumir automaticamente o cargo aí fica extinta. Ele só poderia se fosse dentro desses dois primeiros anos. Como não está na pauta de hoje, hoje é a última sessão, ficou para o ano que vem. E no ano que vem, aí as chances mudam e falta definir de que forma isso vai acontecer, como seria a sucessão em caso de cassação, porque vai depender dos entendimentos do ministro do TSE. Por que entendimento? Porque houve uma mudança na lei em 2015, no Código Eleitoral. E o que leva-se em consideração é se o que vai ser pesado, vai ser o período em que o crime foi cometido, que foi durante, ou teria sido cometido, que foi durante o período de campanha, quando a lei ainda não estava valendo, ou se vale a partir da publicação da lei. A lei já está em vigor desde 2015. E aí, dependendo do entendimento, há duas possibilidades. Uma é eleição direta, quando há novamente um pleito e aí é preciso que hajam os candidatos. Nesses candidatos, aí são cotados duas pessoas que podem se candidatar caso haja essa eleição direta, que é o segundo colocado, hoje o senador Eduardo Braga, e também o senador Omar Aziz. O Omar tem um probleminha aí jurídico que pode complicar, porque ele era o governador com o Zé Melo de vice. O Zé Melo se tornou governador, se ele voltar a disputar, existe um entendimento de que seria continuidade. Outros especialistas dizem que não seria continuidade, que na verdade é uma nova candidatura, uma nova eleição e que não teria problema nenhum. Outra chance de entendimento, que é o que valia até então, com a regra antes de 2015, é a da eleição indireta. A eleição indireta aconteceria na Assembleia Legislativa e apenas os 24 deputados estaduais votariam. Então, não se sabe qual das duas decisões podem ser tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, entendimento dos ministros de lá. O fato é que existem essas duas possibilidades em caso de cassação. Mas, para a defesa de José Melo, isso não vai acontecer, não é preciso se preocupar com isso, porque eles acreditam que os ministros acolham o recurso e absorvam da cassação, alegando que não existe prova nenhuma que comprove que houve compra de votos no último pleito. Então, essa é uma questão que, não ficando para a pauta desse ano, fica para o ano que vem, então já elimina de cara a chance de uma sucessão automática de Eduardo Braga, o segundo colocado nas eleições, e passa para essas duas possibilidades, eleição direta ou indireta, caso a cassação que foi feita aqui no Amazonas seja confirmada lá em Brasília. Seja mantida. Agora, Adriane, tem aí já data dessa votação para o ano que vem ou ainda não está estabelecida? Ainda não tem data, Daniela. Ela não entrou em pauta, inclusive havia uma expectativa de que entrasse, mas como hoje a última sessão não entrou, aí depende muito do presidente que define essa pauta, tem uma série de outros processos que estão também precisando de análise, então não tem uma data definida. Tanto que a acusação esperava que ainda entrasse esse ano, mas agora ficou para o ano que vem, e se o senador Eduardo Braga tiver a intenção de ser governador, não vai ser mais de forma automática, vai ter que ser numa eleição, direta ou indireta, o que a gente ainda não sabe, e se houver a confirmação da cassação. Vamos mudar de assunto, então. O juiz da comarca de Coari, o Fábio Lopes Alfaia, determinou a nulidade de toda a investigação realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas sobre o envolvimento do ex-prefeito Adair Pinheiro no favorecimento da prostituição e exploração sexual de menores. Uma reviravolta. O que aconteceu aí, quais são as repercussões disso? Bom, Dani, não só aí a retirada no processo do Adair Pinheiro, como também dos seis acusados que estavam juntos aí com o Adair nessa denúncia de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Na decisão, o juiz alegou que as provas devem ser anuladas, porque na época das investigações, o Adair Pinheiro ocupava o cargo de prefeito e por isso tinha prerrogativa de foro e também, nesses casos, as investigações tinham que ser acompanhadas aí por um desembargador. Ele acabou achando que, por isso não ter sido respeitado, não se podia levar em conta aí as provas dos autos do processo. Isso ainda cabe recurso, é bom deixar bem claro. Olha só, a decisão cabe recurso em Coari e depois no Tribunal de Justiça do Amazonas em Manaus. Só para a gente relembrar aí, o Adair Pinheiro está preso desde o dia 8 de fevereiro de 2014, né? Ele foi condenado a 11 anos e 10 meses, aliás, e nos últimos dias ele está em casa, cumprindo prisão com o uso da tornozeleira eletrônica, cumprindo prisão domiciliar. Então, essa história ainda deve ter um desenrolar, né? No caso aí, a decisão do juiz, ele disse que tomou essa decisão também baseada em outros casos parecidos, né? Que não é o único caso que vem dessa forma, apesar da população ter se mostrado bem contrária a essa decisão. Justamente por conta desses processos todos que o Adair se vê envolvido aí nos últimos anos, né? Eles querem justiça, lógico, principalmente na população ali de Coari, o clima ficou meio tenso. Mas a gente acredita que realmente o juiz está baseado na lei, né? Quando ele diz que não pode aceitar, no caso, a investigação do Ministério Público Estadual, né? Por conta dessa prerrogativa que ele, por causa do fórum, exigia, sim, a presença aí de um desembargador e isso não foi cumprido. A gente aguarda aí o que vai acontecer nos próximos meses. A gente sabe que tudo vai entrar em recesso a partir de agora. Então, desenrolar dessa história mesmo deve acontecer lá para fevereiro ou março do ano que vem. Agora, é uma decisão ainda em primeira instância, né? Uma decisão tomada pelo juiz de Coari, como você mesmo disse, cabe uma série de recursos. Não quer dizer que todo o processo foi anulado. Até porque não é um processo só, né? São mais de 70 processos que o Adair Pinheiro responde, se contar em várias instâncias, não só essa questão da exploração sexual, mas também em corrupção. Tem uma série de processos aí que o ex-prefeito de Coari responde. Essa decisão foi especificamente dessa, da exploração sexual, mas cabe recurso realmente aqui junto ao tribunal, aqui a capital e a segunda instância junto aos desembargadores. A gente espera que todo esse trabalho de investigação não seja jogado fora, né? São provas robustas. Quem acompanha o caso de perto sabe, né? São provas realmente robustas. Tem muitos testemunhos e a gente não pode... Sabe que as leis, os trâmites legais têm que ser cumpridos, mas também o que foi feito até agora, os depoimentos escolhidos e tudo, não podem simplesmente serem anulados por uma questão... E aí fica o nosso questionamento também, né? Por que que se sabe que a lei é assim? Por que que desde o início não foi exigido esse acompanhamento do desembargador? Enfim, todo um trabalho aí não pode também ser jogado fora. Eu acredito realmente na justiça e que algo vai ser feito para que não se desrespeite as leis, mas ao mesmo tempo não jogue fora esse trabalho de investigação, que como a gente sabe foi bastante sério. Vamos mudar de assunto. Após a Venezuela fechar as fronteiras com o Brasil e também com a Colômbia, até dia 2 de janeiro, amazonenses estão cruzando a fronteira pelo mato, tentando retornar ao Brasil. A situação é bem séria ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, né? Pelo estado de Roraima. Semana passada a gente fez o José Augusto Souza, TV A Crítica, fez com ele uma reportagem mostrando essa imigração de venezuelanos para o Amazonas, mas principalmente para Roraima. A situação por lá está bem séria e agora simplesmente fecharam as fronteiras. Nem os brasileiros conseguem retornar ao país. É a situação extremamente delicada, Daniela, e eles não conseguem retornar ao Brasil. Antes tinham a quantidade de pessoas que estavam chegando no Brasil para tentar ter uma vida melhor. Agora os brasileiros que foram fazer turismo, trabalho, algum tipo de coisa lá na Venezuela, estão presos e eles já procuraram o vice-consulado lá na cidade de Santa Helena para tentar retornar e não conseguem, como você mesma disse. Algumas pessoas estão tentando fugir pela mata para chegar nas terras brasileiras e não conseguem. Esse fechamento de fronteiras foi uma medida tomada lá pelo Nicolás Maduro, que é o presidente, dizendo que é uma forma de tentar controlar e derrotar as máfias criminosas que operam na retirada do papel moeda de circulação. A realidade lá na Venezuela está se agravando a crise e as pessoas estão sem conseguir receber os salários porque não tem moeda, não tem papel. A moeda de papel, que hoje o salário já não vale quase de nada lá. A pessoa com formação superior trabalha para conseguir comprar quatro frangos. Quando consegue comprar no mês, tem uma restrição da quantidade de comida que se pode comprar há muito tempo e agora elas não conseguem receber. Há dias elas estão nas filas, nos bancos, tentando receber esse dinheiro, mas não existe papel. Então, por conta disso, desde o dia 13, essas fronteiras foram fechadas e houve a prorrogação agora para janeiro e os brasileiros estão lá sem muitas alternativas, tentando voltar, sem oportunidade para voltar e sem o que fazer, sem dinheiro, sem ter como se alimentar, sem ter como ter uma condição digna naquele país. Inclusive, o jornal A Crítica trouxe na semana passada um casamento que foi adiado porque um brasileiro, amazonense, estava lá na Venezuela e não conseguiu voltar a tempo do seu próprio casamento porque estava preso depois que as fronteiras foram fechadas. Então, a situação é extremamente delicada porque está faltando comida, está faltando dinheiro e não tem ainda uma previsão. A prorrogação foi até o dia 2 de janeiro, a gente ainda está no dia 19, imagina só, há mais aí pelo menos 12 dias as pessoas na Venezuela nessas condições. É uma situação extremamente delicada. E cria também uma situação constrangedora ali no nível de relações entre os dois países, principalmente entre o Brasil e a Venezuela. Olha, o Ministério das Relações Exteriores já informou que estão sendo realizadas aí gestões com vistas a buscar uma solução para o caso dos brasileiros que desejem retornar ao Brasil. Ou seja, ele está tentando solucionar o problema, mas toda a indicação dele e do Itamaraty, né, de que os brasileiros, aí, o que eles pedem para que os brasileiros que estão na Venezuela façam, que eles procurem assistência consular emergencial para retornar ao país e, de preferência, que eles procurem o vice-consulado do Brasil em Santa Helena do Airem, ou seja, a cidade mais próxima da fronteira com o Brasil, onde ficaria mais fácil trazer esses brasileiros para cá. Daniel, eu já fiquei uma vez presa na Venezuela, alguns anos atrás, e eu, minha filha, e, na época, o meu marido, e, realmente, uma situação muito difícil. A gente quase perde o voo para cá, né, que saía de Boa Vista para Manaus, e você fica numa situação desesperadora, principalmente quando o país está em crise lá na Venezuela. Você fica com medo de sair nas ruas, né, você corre um risco ali, porque tem rebelião, tem muita gente com raiva, tem saques em supermercados, tem assaltos, tem bancos fechados, ou seja, a situação é realmente difícil. Agora, você imagina você passar por uma situação dessa longe da sua família, longe do seu país, e ficar impedido de voltar. A gente torce aí para que essa situação se resolva antes do dia 2 de janeiro, que é o prazo que eles estão dando aí para que as fronteiras fiquem fechadas, né, para que a gente consiga trazer nossos colegas brasileiros de lá da Venezuela. É um verdadeiro absurdo, né, que eles impeçam a saída de cidadãos venezuelanos, já seria por si absurdo pelos acordos que tem de Mercosul, de Boa Vizinhança, já é um absurdo em si. Agora, impedir que brasileiros retornem ao seu país, isso aí o Itamaraty tem que tomar realmente medidas muito sérias, é uma pena realmente que o nosso vizinho esteja passando por isso, há pelo menos 10, 12 anos, existe essa crise de alimentos na Venezuela, um país rico por causa do petróleo, mas que tem uma administração realmente que faz faltar comida, né, a pessoa ter fila para comprar frango, às vezes material de limpeza básica, papel higiênico, a gente tem notícias de lá, né, as pessoas que, os brasileiros que trabalham na diplomacia de lá querem retornar, porque realmente não tem condições de sobreviver nessa circunstância, levar familiares inclusive. Então, é uma pena que esteja acontecendo isso na Venezuela, eu acho que organismos internacionais têm de alguma maneira intervir, países importantes economicamente para a Venezuela, como o Brasil, que tem um papel de liderança na América do Sul, tem que fazer alguma coisa, né, a gente sabe que tem vários acordos bilaterais entre os dois países, inclusive na área de energia, parte da energia de Roraima é abastecida pelas hidrelétricas da Venezuela, então o Brasil tem sim que ter um protagonismo nessa situação, porque é um país vizinho, tem acordos econômicos e não pode ficar de jeito nenhum. A situação, desse jeito, a situação emergencial é realmente trazer esses brasileiros aqui para o nosso território, inclusive próximo agora a Natal, Réveillon, a gente imagina a quantidade de pessoas que não querem sair dessa condição, né, a gente continua acompanhando esse caso gravíssimo que acontece aqui, numa fronteira próxima a gente, uma fronteira amazônica inclusive. Adriane, Micaele, muito obrigada, ótimo início de semana para vocês e para todo mundo que acompanha a gente agora pela Rádio A Crítica. Boa semana, Dani, para você e para os telespectadores do Manhã no Ar. Até mais. Até mais. Olha, a gente acabou de falar aí do drama de brasileiros na fronteira com a Venezuela e agora a gente vai mostrar vídeos que foram enviados ao Portal A Crítica por amazonenses que aguardavam a liberação para entrar em Roraima. Eles relatam que ficaram acampados, sem comida e sem água. Gente, parte desse grupo conseguiu furar o bloqueio na madrugada de sexta-feira, a pé pelo mato e chegou a Pacaraima, que é a primeira cidade, né, em Roraima, a primeira cidade depois da Venezuela, a primeira cidade brasileira depois da Venezuela. Vamos ver então os vídeos que o Ranilson Rocha, noivo que teve o casamento adiado por conta desse problema, fez e mandou. A gente falou agora desse caso na rádio, agora a gente mostra para você. Está aqui na fronteira, a situação, o brasileiro não pode passar. Mas eles vão liberar alguns venezolanos para passar. E aí a situação, só brasileiro que não pode passar. A gente se encontra numa situação lamentável. Não só a gente, mas como vários brasileiros. Viemos mais cedo aqui, tinham vários brasileiros sem tomar café, torrando aqui no sol. Fomos ao consulado que fica próximo ao hospital, a mulher nos informou que tinha uma mulher grávida, que a bolsa dela estourou, ela está com sete meses, tentou passar para o Brasil, só que não liberaram. Foi no consulado, tentou resolver ter um consulado daqui e mesmo assim não conseguiu resolver nada. O hospital aqui está numa situação crítica, que não tem recursos para amparar a mulher que está lá e mesmo assim ela não consegue sair e nem nós conseguimos regressar para o Brasil também. Então peço a ajuda do povo brasileiro, do consulado, das pessoas que puderem nos ajudar para que possamos regressar para a nossa cidade. A fronteira do Brasil, aqui em Pacaraima. Essa aqui é a turma que conseguiu fugir, voltar para o seu país de origem. Estou aqui mostrando para vocês, nós conseguimos. Estamos aqui, para vocês verem que está todo mundo, exatamente, 3 horas da manhã. Estamos aqui, jogado, em frente a um motel, bistrô, mala, todo mundo aqui jogado, esperando o táxi. Essa porta de gama, todos. Estamos no Brasil, estamos no Brasil e vamos voltar para a nossa casa de origem. A gente imagina o drama dessas pessoas que foram ou a passeio ou estavam morando por algum motivo de trabalho ou de casamento, de família, estavam morando lá na Venezuela, passar pelo mato, um constrangimento como esse, ficar esperando algum transporte durante a madrugada inteira. Pacaraima fica bastante distante, cerca de 240 quilômetros de Boa Vista, né? Então, tem horários específicos de ônibus. A situação que eles enfrentaram é logo depois de ter retornado para o Brasil, já em Pacaraima, aguardando alguma maneira de chegar à capital Boa Vista. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Cop. Vamos lá para cima, então, com o Walter Cardoso, com as informações na manhã dessa segunda-feira. Que dia bonito, enfim, hein, Walter? Algumas, as nuvens, claro, mais altas, mas nessa região agora que a gente mostra em detalhes nas imagens do Alex, tem nuvens baixas também. A gente está aqui na região do aeroporto, é isso? Isso mesmo, né? Cenário tipo de desenho animado, né? Um céu bem azul, muitas nuvens bem branquinhas. Hoje a gente até dá uma procurada naquelas nuvens mais carregadas, aquelas nuvens que anunciam a chuva, mas hoje elas se esconderam, pelo menos, nessas primeiras horas da manhã. Realmente um cenário bem bonito para iniciar a semana. Foram tempos de muita chuva, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, alguma chuva também. Domingo, ontem, choveu bastante. Então a gente tem aí o início de semana, a semana do Natal, vamos dizer assim, com um dia mais ameno, com um clima mais ameno, um dia mais bonito. Qual é a previsão para hoje, Walter? Então, Dani, a previsão é de um dia frio. A temperatura agora pela manhã é de 22 graus, com uma sensação térmica de 23. A possibilidade de chuva é alta, 80%, e a temperatura máxima do dia, por incrível que pareça, é de apenas 28 graus. Então a tendência é que a gente tenha muitas nuvens durante todo o dia e chuvas a qualquer hora. Pelo menos nessas primeiras horas da manhã, o cenário que a gente observa não anuncia isso. Mas é bom deixar o guarda-chuva ali guardado no carro, porque a gente conhece a instabilidade do nosso tempo, né? É, 80% de chance de chover, deve chover. Amanheceu agora 7 e 10, com um clima bom, com um dia bonito. Mas a previsão para o longo do dia é que não se mantenha assim, que atrapalha bastante, né? A gente sabe que as pessoas nessa época, sobretudo nessa semana antes do Natal, saem de casa mesmo para fazer suas compras, comprar os presentes, material para ceia. E a gente sabe que a chuva sempre atrapalha na hora que está esperando o ônibus, ou mesmo pegando um táxi, sempre é meio complicado chovendo, mas é o que se anuncia para hoje. Então se você vai sair de casa e não tem carro próprio, principalmente você, leve aí uma sombrinha, um guarda-chuva. Tente sair agora mais cedo, porque a gente vê que o clima ainda está bom na manhã dessa segunda, porque ao longo do dia deve cair um pé d'água, que não é fácil, não. Volta, a gente sobrevoo nesse momento, que ponto da cidade? Então, Doni, nós estamos aqui na Tor 4 da Pajós, mostrando esse trânsito atípico, né? Finalzinho de ano, o trânsito também deu uma aliviada. Esse trecho aqui que nós costumamos mostrar muitos trechos de engarrafamento durante o ano, hoje apresenta aqui um cenário típico de férias. Trânsito livre, completamente livre, nenhuma retenção. Hoje a vida é tranquila para quem precisa sair aqui da Zona Norte, da região do Novo Israel, Santa Eteu Vina, em direção ao centro da cidade. Pode até acordar uns 5 minutinhos mais tarde, assistir um pouquinho mais do Manhã No Ar, porque realmente a vida está muito fácil para quem precisar acessar o trânsito dessa área da cidade aqui, Dani. Tor 4 da Pajós, que justamente nesse horário de 7 horas da manhã, agora são 7h12, justamente nesse horário apresenta um dos pontos de maior retenção na cidade, segundo estudos da Manaus Trans, hoje completamente tranquilo. Vamos seguir o fluxo da rua, Walter? Vamos tentar ir em direção ali aos viadutos de Flores, para saber se essa tranquilidade permanece ao longo do caminho? A gente nesse momento está mostrando o sentido inverso, né? A saída aqui... Vamos sim, Dani. Agora eu vou pedir para o Alex Gomes mostrar uma imagem que chama a atenção. É que mesmo sem nenhum tipo de trânsito, Dani, os veículos continuam acessando aqui a faixa de acesso exclusivo dos ônibus. Olha só! A gente nota que mesmo sem nenhum tipo de engarrafamento, os carros continuam insistindo em usar aqui a faixa de acesso exclusivo, a faixa azul, né? Se arriscando em tomar multas, o que chama a atenção é justamente que não existe a desculpa de ah, estava engarrafado, só tinha essa faixa livre. Parece que é mesmo a necessidade aí de acessar essa faixa. É difícil entender o motivo deles continuarem fazendo essa opção. Falta de educação, o motivo é esse. Falta de educação, falta de disciplina, falta de querer cumprir realmente o que manda a lei, né? Não é permitido nem quando está engarrafado, agora livre do jeito que está, a pessoa acessar a faixa azul. É pior ainda querer realmente desrespeitar a lei. Infelizmente, aí alguns flagrantes, o que motoristas estão fazendo na manhã dessa segunda-feira, não tem retenção nenhuma, gente. Aí a pessoa vai para a faixa azul, que é proibida, que pode pegar multa, enfim. Não dá realmente para explicar, a não ser a falta de educação, falta de disciplina e falta de compromisso com o trânsito. Agora sim, a gente está com a câmera na direção em que eu tinha falado, dos viadutos. Antes a gente estava mostrando ali a saída da Max Teixeira também, estava tranquila. Agora a gente continua na Torquato Tapajós, em direção ao viaduto de Flores e também ao viaduto, a bola ali, do Eldorado, né? Como é que está por aí? A gente está com a câmera bem longe, mas a gente já consegue ver, Falta. Tranquilo ao longo do caminho da Torquato? Isso mesmo, tudo tranquilo aqui, Dani. Trânsito livre tanto na Constituição do Nery, quanto na Torquato Tapajós e na Avenida Recife, né? A Mário Piranga Monteiro sem nenhum tipo de retenção, que chama a atenção também, apesar, mesmo com esse finzinho de ano, com um período de mais tranquilidade no trânsito, a Avenida Recife continuava apresentando muitos problemas. Mas nessa manhã, não, muito tranquilo. Quem precisar sair de casa, pelo menos a segunda-feira, na questão do trânsito, vai ser muito tranquila, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Para iniciar bem a semana, né? Para iniciar a semana sem nenhum tipo de estresse. Aí a semana pré-natal vai ser muito tranquila. Que bom que seja assim, que a sua previsão aí se confirme. Agora são 7h14, 7h15, o relógio acabou de mudar agora, 7h15. Como eu falei, o trânsito está, como nós falamos, eu e o Walter, trânsito tranquilo, o tempo também. Então aproveita, você que está em casa, fica com a gente até as 8h, 5h para as 8h, manhã no ar, está aqui ainda com você. Você sempre bem informado aqui com as nossas notícias, nossas informações. Depois dá para aproveitar amanhã aí para fazer as compras de Natal, que o trânsito está ajudando. Obrigada, Walter. Daqui a pouco eu vou com você. Agora uma dica para os pais que querem levar seus filhos para curtirem o Natal. O Parque Cidades da Criança está com uma programação até o dia 23, com muita atividade, que vai desde a oficina até a sessão de fotos com o Papai Noel. Para dar mais detalhes aí sobre essa programação, eu volto a conversar com a Carol Queiroz. Não é isso, Carol? Essas atividades começam que horas, a entrada, a gente já sabe, é gratuita, né? No Parque das Crianças. Olha, dicas valiosas, porque a gente está com as crianças em casa, tem que fazer alguma coisa aí para gastar a energia dos pequenos. O dinheiro não está fácil aí e a gente sabe que é preciso colocá-los para brincar sem gastar muito. Essa pode ser uma ótima dica, dê aí para a gente. É, Dani, é verdade. Olha, eu sei muito bem o que você está falando, até porque tenho dois filhos que estão de férias em casa e é difícil, viu? A gente precisa mesmo economizar um pouquinho, até porque o Natal está chegando, tem muitos gastos nessa época do ano. E é realmente um programa assim, baratinho, que a gente praticamente não gasta nada, é bom demais. Como a gente falou, notícia boa, a entrada é gratuita por aqui. E a programação começa sempre às 14 horas, viu, Dani? Começando com atividades, oficinas de criatividade. Tem confecção de bolas, tem pintura facial, várias atividades bacanas aí para a criançada. E essas oficinas vão até às 18h30, tá bom? Olha, o Parque Cidade da Criança está com uma programação toda especial agora para esses dias que antecedem o Natal. E a chegada do Papai Noel já aconteceu por aqui na semana passada. Mas se você perdeu, não tem problema, calma. Porque também todo dia, como a gente disse, até o dia 23, sexta-feira agora, sempre às 18h30 até às 19h. Tem sessão de fotos com o Bom Velhinho, o personagem mais importante dessa época do ano. Já dá então para garantir aí o seu clique, né? O seu selfie com o Papai Noel sempre às 18h30. Às 18h, né? Ou seja, às 6h da tarde, tem os espetáculos, né? Tem teatro musical, show de músicas natalinas. E toda a programação se encerra às 19h. Então, ó, faz o seguinte, pega a criançada, traz aqui para o Parque Cidade da Criança. É um ótimo passeio, não paga nada para entrar. Aí, em vez de comprar uma água, você pode trazer aí, né? A sua garrafinha com água, o seu lanchinho para a criançada, que vale a pena, viu? Lembrando que o Parque Cidade da Criança fica aqui na Rua Castro Alves, no Aleixo, zona centro-sul da cidade. Eu estou aqui bem em frente à entrada, que fica aqui na rua do ladinho. Mas ali em cima, na André Araújo, é fácil, fácil. Passou, já dá para identificar o parque e ver que é bom demais, tá? Lá dentro está tudo enfeitado, uma delícia de passeio para a criançada aí nesses dias que antecedem o Natal. Então, só repetindo, até o dia 23, sexta-feira, a programação começa às 14 horas e encerra às 19 horas por aqui, Dani. Obrigada, Carol Queiroz. Olha, dicas valiosas. Tenho certeza que muita gente aí vai usar essas suas dicas. Até mais, Carol. Vamos voltar a falar então com o Walter Cardoso, direto do RC Cop. Ele mostra a movimentação da nossa cidade na manhã dessa segunda-feira. Olá, Walter. Agora estamos aonde, hein? Olha, Dani, nós estamos aqui em outro ponto da cidade que também costuma apresentar muitos problemas, mas que conta hoje com um cenário de tranquilidade. É aqui a Avenida Efigênio Salles, o V8, né? Que, por enquanto, mostra muita tranquilidade nessa saída de quem vem da Avenida das Torres e precisa acessar. Mas o que a gente vai mostrando aqui, é a rotatória do coroado, vai se posicionando aqui para mostrar que, pelo menos, essas primeiras horas da manhã segue também sem nenhum tipo de lentidão. Às vezes, mesmo nesse período de fim de ano, a gente costuma ver muita lentidão aqui, problemas de congestionamento, nessas primeiras horas da semana, nessas primeiras horas do dia, o cenário não assusta para quem precisar acessar aqui, quem vem da Zona Leste, que usa isso aqui, que normalmente evita por conta do congestionamento diário, pode acessar sim. Hoje o trânsito daqui é muito tranquilo. É, como vai ser provavelmente até o fim do ano, né? Até o mês de janeiro mesmo, nesse período de férias escolares, a gente já conta com isso. O problema é quando chove, né, Walter? A gente sabe que, se por acaso chover e os semáforos, então, forem, tiverem um trabalho interrompido, aí vira o caos realmente, muito engarrafamento espalhado pela cidade. E o que a gente está vendo nessa semana é muita chuva. Hoje, na sua entrada anterior, você mostrou a previsão do tempo, 80% de chance de chover. Realmente deve chover bastante na cidade de Manaus hoje e aí complica o trânsito invariavelmente. Algo tem que ser feito, isso acontece em qualquer lugar do mundo, mas aqui em Manaus é demais, né? Basta ali um carro enguiçar numa rua mais importante, uma rua de escoamento importante. Isso traz reflexos em vários bairros e o mesmo acontece com a chuva. Quando há um problema ali de semáforos, impede bastante ali o trânsito normal do trânsito em Manaus. Nesse momento, está tranquilo, são 7h20, a bola aqui da... A bola do coroado, como a gente chama, né? O Complexo Viário Gilberto Mestrinho apresentando o trânsito tranquilo em todos os sentidos. A gente tem aqui, ó, a Rodrigo Otávio, a André Araújo, a Efigênio Salles. Na saídazinha aqui da Cosmo Ferreira tem um pouco de retenção, a gente vê agora, mas nada que impeça ali também o fluxo tranquilo na manhã dessa segunda. Valter, muito obrigada pelas informações aí de tempo de trânsito. Agradeço também a nossa equipe do RC Cop. Até amanhã. Em nome de toda a equipe do RC Cop, do comandante Robson, do Alex Gomes, um bom dia e uma boa semana aí pra todos nós. Olha, agora são 7h21, ainda hoje a gente traz as emoções do peladão a bordo que termina essa semana, viu? E depois do intervalo, a gente traz as informações do funcionamento do comércio nessa semana de Natal. Muita notícia, muito serviço pra você aqui no Manhã no Ar. A gente volta em instantes. Muita notícia, muito obrigada.